Opa rapaziada, beleza? Mano que se falando aqui é o Lenizão e é o seguinte rapaziada, tamo aqui hoje no anime Adventure, como vocês podem tá vendo E hoje de tropa eu tô aqui pra na verdade tá fazendo um vídeo sobre Cheerlist Sim, o último vídeo que eu gravei pra vocês, eu tinha feito tudo bonitinho lá, vocês curtiram pra caramba Então acabou que o pessoal gostou pra caramba mano, então eu decidi aqui fazer mais uma Cheerlist E caso vocês queiram que eu traga mais vídeos diferenciados, porque até agora no anime Adventure eu só fiz algumas Cheerlists pra vocês Pro pessoal que joga aqui ficar mais atualizado Comenta aqui pra mim que eu posso trazer mais de anime Adventure, tá ligado rapaziada? Traga isso aqui mais porque, sei lá, não tô jogando tanto e o pessoal gosta de saber o que tá no meta Então eu só trago aqui o que vocês tão pedindo né mano, então comenta pra mim se vocês querem mais de anime Adventure aqui no canal ou não Mas é o seguinte, hoje a Cheerlist vai ser um pouco diferenciada Eu peguei de um canal aqui rapaziada, que ele se diz pro player do jogo, que no caso é o Solder Boy O Solder Boy tem 485 inscritos, ele não é tão conhecido na comunidade, mas o cara diz que é pro player E eu analisei um pouco ele aqui, ele realmente é bem viciado, tá ligado rapaziada? Então tipo assim, vamos dizer que ele é realmente um pro player Então a Cheerlist é dele e os créditos vão completamente pra ele, tá ligado? Muito obrigado aí o Solder Boy por fazer a Cheerlist e mano eu só vou apresentar aqui pro mais número de pessoas Mas rapaziada, basicamente na Cheerlist aqui mano, tem literalmente 1, 2, 3, 4, 5 classes Nessas 5 classes aqui mano, começando com a meta da Malásia velho, que é tipo uma porcaria O rank B, A, o S, que é o S e o S mais meta, tá ligado? Esses são os ranks aqui que a gente vai tá falando pra vocês Cada um deles obviamente com o tipo, o decrescente, com o tipo, o pior pro melhor, tá ligado? Eu acho que é decrescente, eu não sei se é o decrescente ou... Tá, mas é isso aí rapaziada Então vamos começar aqui mano, com a meta da Malásia Que no caso eu sempre começo pelo pior, subindo pro melhor Que no caso é assim que o pessoal gosta, eu acho de se ver, tá ligado? Mas agora é o seguinte, vamos aqui para a meta da Malásia Meta da Malásia rapaziada Aqui é o rank pior que tem, tipo, começa ali com o Naruto mano Que ele parece lendário, eu não sei se é que ele é lendário, não sei Parece mano, é um laranja Beleza, tem ali o Naruto, tem um cara de Atacon Titan que eu esqueci o nome Tem o Eren ali quando ele era criança né mano, pelo que eu vi ali, quando ele era menorzinho Tem aqui, esse personagem que eu uso aqui velho, que eu já esqueci o nome dele De novo, eu nunca lembro o nome dele rapaziada No caso é outro, é ele mesmo No caso, tem ele aí também, que eu nem lembro o nome dele E também tem ali o Arvin mano O Arvin, se eu não me engano é assim que se fala velho O cara lá do Titã Grandão lá mano, meu Deus Mano, eu esqueci o nome do Titã mano, meu Deus do céu Eu tenho que voltar a ver anime Tá, mas basicamente é aquela do Titã Grandão lá mano Eu parei de ver anime, por isso que eu não tô lembrado agora Mas basicamente, essa aqui é a meta da Malásia Que no caso seria os piores personagens Que vocês não devem usar, tá ligado? Inclusive eu tô usando aqui, que eu não deveria usar Que é esse game aqui, que é uma porcaria Mas eu vou tá trocando ele, relaxa Mas basicamente aqui mano, essa aí é a meta da Malásia Que é o pior rank Que você não deve usar mano Você não deve tentar pegar É uma porcaria Esquece eles do jogo, esquece, tá ligado? E agora aqui, para o rank B Seu personagem, que na minha opinião Se você entrou agora, tá começando a jogar Se você pegasse, já seria aceitável, tá ligado? Pra alguém que, como pode dizer mano Que começou a jogar o jogo agora, tá ligado? Que no caso, é essa aí né rapaziada Que aparece ali, aquele mítico ali de Jojo Que eu não faço a mesma ideia O Goku Blue, o Goku Black, o Itachi O Kize, é Kize Mano, eu não quis falar o nome dele velho Tá, o Almirante lá da Light O K, não Não, o Kazoro Não, não, o Kazoro velho Assim tá por causa da porcaria Tá, mas ele é rapaziada O Mihawk ali E se eu não me engano Ela, eu esqueci o nome da última personagem ali velho Nossa, faz muito tempo que eu não Que eu não vejo Tokyo Ghoul velho Tá, mas é ela ali rapaziada mano Então, vamos aqui agora Para o Rank A Como você tá ligado Eu odeio enrolação E caso você tá assistindo na checklist aqui Até aqui mano Eu já vou te pedir aqui agora Pra se inscrever no canal mano Porque quer ou não A sua inscrição é muito importante pra mim E também aqui pra vocês Pra vocês não ficarem sempre por dentro De tudo mano E já deixa o likezão aí Pra fortalecer Já é mano Ah, tá ligado né pai Deixa o likezão, qual foi? Então, é o seguinte Agora que você já deixou o seu likezão aí Já tá como? Naquele pique aqui com a gente né rapaziada Vamos aqui mano Para o Rank A mano No Rank A aqui rapaziada Temos aqui o Ace E eu vou explicar pra vocês Por que um secreto tá aqui Por que o Ace tá no Rank A, Lene? Ai meu Deus do céu Por que ele tá ali Sendo que ele é um secreto Ele é forte, mano Vamos clicar assim Que personagens que não tem envolvido Pela palavra lá do cara Que gravou esse vídeo, rapaziada Personagens que não tem envolvido Eles não são tão bons, tá ligado? Tipo, caso você comece a ter jogado agora Comece a jogar agora sim Você até pode usar ele, tá ligado? É utilizável Porém, ele não é tão bom assim Pra tá no Rank S Ou no S mais como meta, tá ligado? Por não ter envolvido Entendeu rapaziada? Então esse é o motivo Por ele não tá em cima É porque basicamente Ele não tem envolvido Então ele acaba ficando pra trás Dos outros personagens Tá ligado rapaziada? E só por isso mano Se lançar o envolvido dele Ficar um pouco melhor Obviamente ele vai tá subindo no meta E ficando melhor Obviamente, tá ligado mano? Então, vamos aqui agora Para os zeros do personagem, tá ligado? No caso eu tô aqui no Rank A Então esse já começou ali O Barba Negra Alice Eu não lembro o nome desse personagem Mas provavelmente Ele também é de Tokyo Revenge Não Meu Deus Nossa É de Tokyo Ghoul, mano É porque tem tudo Tokyo no nome Eu acabo confundindo Mas de Tokyo Ghoul Que eu esqueci o nome dele Eu não lembro dele O Gohan Se eu não me engano Ele é o Gohan, tá ligado? Pelo modo parece o Gohan O Jion ali Um personagem de Naruto Eu acho que é a Kurama no modo Eu acho que é a Kurama Parece que é a Kurama Não sei O Ben O Ren Goku E outros dois personagens ali também De Tokyo Ghoul, tá ligado? Que eu esqueci o nome Eu acho que é a Eto E o outro é a Eto Numa transformação um pouco avançada Eu não entendi Eu acho que é a Eto, tá ligado? Rapaziada Faz muito tempo que eu não vejo Tokyo Revenge Tokyo Revenge não Meu Deus Tokyo Ghoul, mano Nossa Toda hora eu sempre falo errado Mas Tokyo Ghoul, rapaziada Faz muito tempo que eu não vejo Então Desculpa se eu errar o nome Então vamos aqui agora Para a próxima lista Que no caso Seria aqui, mano O Rank S No Rank S Basicamente são personagens Que são quase no meta Se você pegar eles Eles já são tipo Muito, muito bons mesmo E um personagem que eu Se mantenho até hoje aqui Tipo, nisso Que eu percebi Já é uma Dara Tá ligado, rapaziada? Que ele é muito forte Até hoje em dia Por causa do Envolved dele E eu não sei Se essa tier list, mano Tá contando Em questão de tipo De estar com o Envolved ou não Mas pelo que o Ace O cara falou do Ace Então deve estar contando sim Tá ligado, mano? Mas é o seguinte Outra coisa que eu devo falar As ordens aqui Dos ranks, rapaziada Não estão classificadas Tipo, o primeiro Sei lá, o primeiro do Rank B É o melhor de todo o Rank B Não Tá em ordem aleatória Sabe? Tipo, o Rank B É o Rank B É o Rank A É o Rank A Não tem o melhor do Rank A O melhor do Rank B Não Não existe isso É só tipo Por order mesmo De ranks, tá ligado? Não existe esse bagulho De ah, o melhor do Rank A Não, rapaziada É só literalmente por estar ali Entendeu, rapaziada? Quero deixar bem explícito pra vocês Porque no último vídeo O pessoal me xingou pra caramba Falando que Um tava Tipo, os dois estavam no Rank B Só que um tava na frente do outro O pessoal achou que era melhor Mas não, não é isso É só por estar no Rank B Tá ligado? Agora que eu esclarecei isso Vamos voltar pro vídeo Basicamente aqui No Rank S, né rapaziada? Aqui Que é literalmente um S Faz um favor pra Deus É como o cara colocou Temos aqui a Bulma O Diorno É o Diorno? Não Aquilo é o Diorno Mano, esqueci o nome dele, velho Meu Deus do céu Ele tá toda Toda churlisha que ele tá ali Mas beleza Ele ali, rapaziada Temos ali o Katakuri também, mano Temos o Levi O Madara O Shanks E outro personagem ali De Tokyo Ghoul, mano Que eu não lembro o nome agora Eu quase falei Tô com o Revenge de novo No Tokyo Ghoul aqui, rapaziada Que eu não lembro dele Até agora Tipo, não tá vindo na minha cabeça Ele Eu não tô lembrado Temos ali o Barba Branca E também temos ali, mano Nossa, velho O nome Nossa, o nome dele tá Pondo na minha língua Só que eu esqueci o nome dele, velho Meu Deus do céu Tá, eu não vou lembrar, rapaziada É de Boku no Hero, mano Ele também tinha o cara Mais zica de Boku no Hero E eu não tô lembrando o nome dele, mano E eu vi todo Boku no Hero All Might Meu Deus Eu vi a cabeça, mano Nossa, lembrei, velho O All Might Só porque ele apareceu aqui Se ele não tivesse aqui Essa estátua do All Might aqui E eu não teria lembrado Nem ferrando, mano Mas o All Might aqui, tropa Também temos All Might aqui E essa aqui É a S Faz um favor de Deus, mano Sei lá A S A S realmente tá muito boa Pelo que eu vi, assim Realmente tá bem certinho, tá ligado O cara é realmente um pro-player Vamos colocar assim Que o cara realmente Sabe o que ele tá falando, né, rapaziada Vamos colocar isso pelo menos, né, mano Então vamos aqui agora Para o Rank S No caso, o Rank S É o Rank do meta Aqui são os personagens Que estão completamente no meta São os personagens mais ricas De todo o anime adventure Aqui, né, rapaziada Então eles são literalmente Se você ver na loja Tenta pegar urgentemente Para você conseguir ficar mais forte É basicamente essa a definição deles, entendeu Eles estão no meta, rapaziada Então vamos começar aqui Vendo o primeiro O primeiro já começou A minha quina, rapaziada Já com o Eren Sim, mas calma, calma Ah, Helene Eles demoram 20 minutos Para atacar, sei lá o quê Porque ele tá no S meta Ah, mano Como o cara falou No próprio vídeo dele Que eu assisti Aqui ele tá ali Porque, tipo assim Ele não é um personagem Para você ficar colocando Nisso de partida Você só pode colocar aquele Eren Caso você tenha colocado Todos os seus personagens Todos, 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 todos E caso venha um boss Tipo, muito forte Você coloca ele Para ele acabar com o boss Então ele é meta sim, tá ligado? Você não se coloca no início Da partida, rapaziada É só bem depois Que você coloca ele Para ele acabar com o boss Que tem muita vida Então ele realmente é muito bom E compensa bastante ter ele, tá ligado? Mas como eu falei Só, tipo No final da partida Como tá meio que ficando muito difícil Você coloca ele Para acabar com o boss Entendeu? É basicamente isso, rapaziada Ali agora em segundos, mano Aqui temos o Aikaino Se eu não me engano É esse o nome dele? Aikaino Aikaino Eu acho que é isso, mano O editor Coloca ele aí, mano Eu não tô nomeado Aikaino De Onipins, mano Beleza Temos ali também O Broly, mano Zicozo O Broly realmente é meta Para caramba Sempre foi, mano O Raven É o capitão das tropas lá Meu Deus do céu Eu não sei falar esses nomes Meu Deus, sério Temos ali Mais dois personagens ali De Tokyo Ghoul Eu sei disso Porque, tipo Eu sei quem eles são Só que eu esqueci o nome deles Porque faz muito Mas muito tempo Que eu acho de Tokyo Ghoul, mano Muito tempo mesmo, tá ligado? Temos ali Eu acho que todos os restos são ali É, são todos ali São de Tokyo Ghoul, mano O resto ali, tá ligado? E todos os outros ali Eu também esqueci o nome Ao não ser o pelúdito ali E se eu não me engano É a Ito Completamente transformada Se eu não me engano, mano Se eu não me engano Me corrigem nos comentários Caso eu esteja errado, tá ligado? Mas esta aqui É a Cheerleash, tropa Caso você tenha gostado, mano Não se esqueça de deixar seu likezão Que é muito importante aqui pro canal Se inscreve aqui Porque se você achou até aqui Quer dizer que você gostou do vídeo Gostou da interação Então é muito importante pra mim também Pra você estar se inscrevendo aqui Já, rapaziada Então, agora que você se inscreveu Deixa seu likezão já Um beijão Valeu Falou Fui Tchau